Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho e começa agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, jornalista da Rádio AL e aqui comigo está João Guedes, também jornalista da Rádio AL. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Estamos aqui ao vivo, na frente do plenário aqui da Assembleia Legislativa, onde ontem tivemos mais uma sessão ordinária com discussão de diversos assuntos e também aprovação de projetos de lei. Um desses projetos, João, diz a respeito da compra de pescados por restaurantes e estabelecimentos aqui em Santa Catarina. João, do que trata esse projeto? Então, Dani, esse é o projeto de lei número 33 de 2019, que foi aprovado na tarde de ontem aqui na Assembleia Legislativa. Deve ser votado em redação final agora de manhã aqui no plenário. É uma proposta do deputado João Amin, do PP, que autoriza que os restaurantes adquiram pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e dos aquicultores, sem ter nenhum tipo de intermediário nessa transação. A ideia é que o restaurante vá lá, diretamente um pescador já possa fazer essa compra. Porque hoje precisa, né? Desse intermediário. Exatamente. Existe essa prática no mercado de haver-se intermediário e essa proposta prevê essa possibilidade do restaurante ir lá, diretamente no pescador, fazer a compra. Essa ideia, essa iniciativa, ela abrange aquele peixe fresco que foi conservado apenas no gelo, sem ser especificamente congelado e que não teve nenhum tipo de manipulação, que não teve nenhum tipo de processamento naquele peixe. É só o peixe inteiro mesmo. Essa proposta, ela também prevê, o texto aprovado aqui no plenário, também prevê algumas regras para os restaurantes, né? Uma delas é que esse estabelecimento, ele deve prever espaços específicos lá no restaurante para que seja feito a recepção desse material, a recepção e o manejo desse peixe fresco quando ele é lá no restaurante. E também prevê uma regra, uma outra regra, é que todo esse peixe fresco adquirido diretamente do pescador artesanal, ele só pode ser utilizado para preparo de refeições, preparo de pratos naquele mesmo estabelecimento. O restaurante não pode comprar do pescador artesanal e revender, por exemplo, para um outro restaurante, né? Essa proposta, antes da votação, o deputado João Amin defendeu esse projeto aqui no plenário, defendeu para os outros parlamentares, dizendo que essa iniciativa, ela representa um aumento de renda para os pescadores, uma vez que elimina essa figura do intermediário. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin no plenário ontem. A intenção desse projeto é permitir que quem mais ganha é quem mais sua, quem mais faz esforço, quem mais passa frio, quem mais toma sol, é poder permitir ao pescador, artesanal principalmente, que ele possa vender o seu produto sem o atravessador para restaurante e que a gente possa cada vez mais oferecer um produto mais fresco para quem vai preparar o peixe, o pescado. A gente é reconhecido, Florianópolis é reconhecida, Santa Catarina é reconhecida pela excelência dos seus produtos. E, obviamente, que o que acontece hoje é a burocracia, é a gente, às vezes, dificultar com que o chefe de cozinha, com que um bom cozinheiro possa oferecer aquele produto fresco para o consumidor, afinal. Bom, vale lembrar que, além dessa questão de melhorar a renda dos pescadores, essa proposta também busca a redução da burocracia nessa relação entre o pescador e o restaurante. Até nesse sentido, os deputados aprovaram ontem no plenário um destaque, uma alteração nesse projeto de lei, que retirou um artigo que estava previsto no projeto original, que obrigava os restaurantes a se inscreverem, a fazerem um cadastro no Serviço de Inspeção Estadual da SIDAS, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Essa iniciativa de retirar essa obrigatoriedade do cadastro foi sugerida pelo deputado Bruno Souza, do Novo, com a alegação de que os restaurantes que fazem manejo de alimentos já são, normalmente, inspecionados pela Vigilância Sanitária. Esse projeto deve, como eu falei anteriormente, ele deve passar ainda a ser aprovado em redação final, na sessão ordinária daqui a pouco, aqui no plenário, e depois seguir para a sanção do governador para, finalmente, virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. É um projeto de lei também para beneficiar, para reconhecer que Santa Catarina é um grande produtor de pescados, é considerado o maior produtor de ostras, então, assim, é um estado que realmente tem bastante reconhecido nessa parte de pescados, então, seria uma maneira também de reconhecer e de beneficiar esses pescadores, que, inclusive, em Florianópolis, por exemplo, é uma tradição, né? O pescador artesanal, ele é o pequeno agricultor do mar. Do mar, né? Então, justamente, ele busca, em vez de ter essa proposta, ela busca, justamente, oferecer uma oportunidade de mercado, não para a grande empresa pesqueira, que tem grandes barcos, e sim para que o pequeno pescador que está ali, que são famílias tradicionais do litoral, possam, com a sua pequena produção, ter uma renda melhor, já que elimina essa figura do intermediário. Elimina, é, que daí seria uma forma de beneficiar nesse sentido também. Então, esse projeto, que nem o João falou, vai passar ainda pela redação final e depois segue para a sanção do governador. Ontem, também, aqui, na sessão ordinária que tivemos ontem à tarde, vários deputados se pronunciaram a respeito de um anúncio do governo do Estado de que pretende não mais investir dinheiro do governo do Estado em rodovias federais. É isso, João? Então, Dani, o que a gente precisa, para entender essa história, recapitular o que aconteceu desde o início do ano, o governo do Estado mandou aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, um projeto de lei com o sentido de autorizar o governo do Estado a investir recursos do Estado, recursos dos impostos estaduais, em rodovias federais, que não é obrigação do Estado, arrumar, manter, fazer duplicação, reforma em rodovia federal, é obrigação do governo federal. Pois bem, esse projeto acabou sendo aprovado aqui na Assembleia, no mês de junho esse projeto virou lei, então o governo do Estado, desde o mês de junho, o governo do Estado está autorizado, por uma lei aprovada aqui na Assembleia, a investir 350 milhões de reais em três rodovias, na BR-470, no Vale do Itajaí, na BR-163, no Oeste de Santa Catarina e na BR-280, no Norte Catarinense. Tendo essa autorização da Assembleia para aplicar esse dinheiro em recursos federais, o governo, então, tem que buscar o governo federal para fazer um acerto sobre como vai ser a destinação desses recursos. E aí é que está o problema que está acontecendo nesse momento. Há um impasse, não há um acordo, não há um consenso entre o governo do Estado e o governo federal sobre como será feita, sobre que partes, que trechos dessas rodovias efetivamente vão receber esses recursos. Por conta disso, o governador Carlos Moisés vem sinalizando nos últimos dias com a possibilidade de o governo do Estado desistir dessa iniciativa e destinar esse recurso para outras finalidades. Por conta disso, os deputados repercutiram essa questão aqui no plenário. A questão foi trazida pelo deputado João Amin, do PP, que destacou que na próxima semana o ministro da Infraestrutura deve ser ouvido no Senado e a expectativa é que os parlamentares catarinenses no Congresso Nacional questionem o ministro da Infraestrutura sobre essa questão. O deputado Maurício Scudilac, do PL, também falou aqui no plenário sobre essa questão, destacando que, na opinião dele, o governo federal deveria ter mais flexibilidade para receber esses recursos, uma vez que não tem, não destinou os recursos com o seu orçamento, os recursos necessários para essas obras. O deputado Nilson Berlanda, que é o vice-presidente da Assembleia, falou da necessidade de uma mobilização dos deputados estaduais, deputados federais e dos senadores para cobrar do ministro, para cobrar do governo federal uma solução. E o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, falou que era natural, era esperado que algum tipo de impasse ia acontecer, já que não é uma questão natural, já que o governo do Estado estaria com uma iniciativa que diz respeito à obrigação do governo federal. A gente tem uma entrevista e também do deputado Nilson Berlanda e também um trecho do deputado Bruno Souza falando sobre isso. Vamos ouvir. Porque o Estado resolveu fazer aquilo que não era a sua competência e resolveu, ao invés de cobrar que fosse atendida a 470 pela forma correta, o Estado resolveu cobrar da maneira equivocada, colocando recursos naquilo que deveria ser competência do governo federal. Então, deputados federais, deputados estaduais, senadores, própria governadora, vice-governadora, para que a gente vá à Brasília e faça um manifesto em prol das BRs em Santa Catarina. Então, você ouviu aí os deputados falando a respeito dessa repercussão em plenário sobre a destinação de recursos do Estado para rodovias federais. O governo federal chegou a falar que não teria dinheiro para isso, né, João? Por isso que o Estado pensou em destinar esses recursos, né, seria uma forma de garantir que esses trechos, que são trechos bastante problemáticos, né, que teria... São trechos bastante importantes para a economia, para o trânsito de mercadorias aqui de Santa Catarina e essa ideia do governo estadual surgiu a partir da destinação de poucos recursos do governo federal e a expectativa é que essas obras demorariam muito. Então, para acelerar a conclusão desses empreendimentos, desses projetos, é que o governo estadual vem sugerindo, buscou essa iniciativa de aplicar recursos próprios nessas obras que são do governo federal. Mas agora, então, existe esse impasse que precisa ser resolvido, né? Bom, agora vamos ver como é que estão as nossas redes sociais. Estamos hoje com o Tiago Daluz, que vai começar falando sobre o deputado na rede, né, Tiago? Conta aí para a gente. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Ivan Nates, deputado que é do PL. O deputado vem se preocupando, ele traz uma questão ambiental, que ele está preocupado com as constantes ocorrências de mortes de baleias presas em redes fixas de pesca, né, e algumas dessas redes são redes irregulares. Então, o deputado traz essa questão, né, ele ainda destaca que é necessário conciliar atividade de pesca com a preservação e a sustentabilidade ambiental, e também com atividade turística, né, de observação de baleias. Ele que também é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia, ele fez um convite ao comandante-geral da Polícia Ambiental de Santa Catarina, o senhor Paulo Sérgio Souza, para deliberar sobre esse assunto. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode chegar no Instagram do deputado, que é o arroba deputado Ivan Nates. Tá certo. Obrigada, Tiago. Volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre outros destaques das nossas redes sociais. Vamos falar agora sobre uma lei que já está valendo aqui em Santa Catarina, uma lei que foi sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva e que partiu da Assembleia Legislativa. Entrou como projeto de lei, que foi um projeto do deputado Jair Mioto, do PSC, e agora já está valendo como lei porque foi sancionado. É um projeto que trata sobre a inserção de símbolo do transtorno do espectro autista, né, João? Exatamente, Dani. É um projeto de lei do deputado Jair Mioto, do PSC, que foi, ele apresentou esse projeto no ano de 2019, ele tramitou aqui na Assembleia e foi aprovado no mês de junho, aqui no plenário, e agora, no mês de julho, essa proposta, esse texto que foi aprovado aqui na casa, foi sancionado pelo governador e essa iniciativa, então, virou lei. O que diz essa lei? Ela fala que os estabelecimentos, tanto os públicos quanto os privados, que têm sistema de atendimento prioritário, por exemplo, para idosos ou gestantes, ou então vagas especiais para esses, vagas preferenciais também nos seus estacionamentos, que esses locais insiram nas suas placas de atendimento prioritário, de estacionamento prioritário, o símbolo da fita quebra-cabeça, que é o símbolo internacional do transtorno do espectro autista. Ou seja, essa proposta, essa nova lei, ela confirma que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista têm direito a esse atendimento prioritário e também ao estacionamento prioritário nesses estabelecimentos públicos e privados e essa regra também vale para os assentos preferenciais no transporte público. A lei também prevê uma multa a partir de R$ 3 mil para os estabelecimentos que não cumpram essa norma e esses recursos devem ir para o Fundo Estadual de Assistência Social. Se você não sabe qual que é a fita do transtorno do espectro autista, é que nem aquela fitinha da AIDS, né? Só que dentro tem um quebra-cabeça colorido. Ela é formada por quebra-cabeças. Ela é formada por quebra-cabeças, assim, né? Então, se você ainda não conhece, essa é a fitinha que determina, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, agora valendo para, por exemplo, usando o exemplo prático, né? No supermercado tem aqueles caixas de atendimento prioritário para idosos, gestantes. Então, agora vai ter também esse atendimento prioritário ou num banco ou essas coisas assim. Vão ter pessoas que tenham transtorno do espectro autista. Então, vão ter esse atendimento prioritário aqui em Santa Catarina. Valendo também, que nem o João falou, para estacionamentos e para o transporte público, para centros no transporte público. Já valendo como lei aqui em Santa Catarina, isso então. Voltamos agora com o Tiago, das redes sociais, para falar um pouco mais sobre outros destaques. Tiago, fala aí para a gente qual outro destaque você tem hoje. Certo. Sobre uma nova lei aprovada e sancionada, agora bicicletas apreendidas e não reivindicadas, elas passam a ser doadas para a fabricação de triciclos e também cadeiras de rodas para cadeirantes com baixa renda. É a Lei 18.147 de 2021. Essa nova lei foi aprovada aqui na Alesc. E já quero aproveitar para pedir, se você quiser saber mais sobre as informações do Parlamento de Santa Catarina, você pode acessar o nosso Facebook, Assembleia SC, e também o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Muito obrigada, Tiago. Está aí, então, as informações sobre as nossas redes sociais, você acesse lá. Lá também é possível dar a sua opinião sobre o que você pensa a respeito de projetos de lei que estão sendo analisados aqui na Assembleia Legislativa. E falando também sobre um projeto de lei analisado, na verdade, é um projeto de lei, que também era de origem parlamentar, mas que já virou lei, que foi sancionado pelo governador. E esse projeto de lei, ele fala sobre, proíbe a inauguração em Santa Catarina de obras públicas acabadas. E a gente fez, o pessoal da... Obras públicas inacabadas. Inacabadas. Eu falei acabadas? Sim. Desculpa. Obras públicas inacabadas. Então, essa lei, ela trata sobre isso, dizendo que em Santa Catarina, as obras públicas que não foram finalizadas, não podem ser mais inauguradas, né? Antes da finalização. E o pessoal das nossas redes sociais fez um programete que já está passando na TV, que também está disponível nas nossas redes sociais, falando, então, um pouquinho mais sobre esse projeto de lei, que agora é lei, né? Temos aí, então, o VTzinho desse programa. Vamos ver. É por isso que estamos aqui reunidos para inaugurar o término desse hospital para a comunidade. E você tem certeza que esse hospital está pronto? Claro que está! Chegou a hora de cortar a fita! Felizmente, inaugurar obra inacabada é proibido em Santa Catarina. Uma lei que partiu da Lesc veda a inauguração de obra pública incompleta ou que não atenda ao fim à que se destina. Ainda de acordo com a lei, antes de uma obra ser inaugurada, o responsável do órgão executor deverá atestar por escrito que a obra encontra-se em condições de uso e segurança. Ah, agora sim! E aí, sabia dessa? É isso aí, então, gente. Mais uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa em benefício, então, dos catarinenses, proibindo a inauguração de obras públicas que não foram terminadas. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Teremos agora mais uma sessão ordinária que vai ter transmissão ao vivo pela TV. Aqui, então, acompanhe. É um momento de discussões de assuntos importantes, também aprovação de projetos de lei. João, agradeço novamente a participação aqui, a companhia. Lembrando que você pode acessar todas essas informações no nosso site, www.agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá também tem todos os outros nossos veículos de comunicação, tem rádio, tem a TV também, e também as nossas redes sociais. Você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Catarinense. Muito obrigada e até a próxima!